Não quero que machuquem a bola de canhão. Agora, virem o canto dentro, e vocês também não acham o superbeio. Não já pode se transformar, achatado, hein? Muito bom! Agora, com muito cuidado, olhem bem pra cima, assim. Opa, não aperfeiço. Perfeito! Agora, com cuidado, coloque o canhão dentro do impressionante canhão. É isso aí, vai lá perto. Bem, vai lá dentro. Tudo bem, neguí? Vamos ver! O pessoal que me ajuda vai preparar o impressionante canhão. E agora, vamos apresentar uma grande demonstração aqui hoje. Porque o canhão é um foco com um colete bela. Ah, é... Miquel, o que é, Miquel? Seria melhor que eu vou tirar o nosso amigo de M da canhinha. É, vai fazer uma bagunça. Ah, bem pensado, Miquel. Então tá, vamos virar o canhão. O canhão e o pessoal que me ajuda pode trazer um orçulógico. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Opa, vem de um mal, deixamos de um mal, mas vivem para o jovem além. Vem cá! Tudo bem, pessoal? Vamos nos concordar já enriquece. Ah, bem! Espera que não se eu... Vamos lá. Vamos lá. Vamos em primeiro. 5, 4, 3, 2, 1... Ateira! Antiparang supplier Oh Mr comp저xime Tantiparang票 Mas Tantiparang Certificador pelvic air E C C Alice C Jake ל� SECRET Se não fosse alguém, eu poderia fazer isso? Tapete! Tapete no chão! Faça um fornão! Não megue não! Estique-se todo! Acorde-se em remor! Isso, ganha de fila! Se não chove a bola! Olha o tapete, ele deu! Desculpa! 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 É linda É muito bem feita, né? É ótimo É ótimo Me arrependi que não sei por causa da João Felipe Olha esse filme! Coisa linda! 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 Coisa linda!